Amém. Amém. Deus os abençoe. Obrigada, Phoebe. Vamos, na verdade, agradecer ao time da gente de louvor. Podem colocar alguma coisa no chat. A gente tem um time maravilhoso e eu amo ser parte desse time. E eu tenho o privilégio e uma benção de estar compartilhando a palavra de Deus hoje. E algumas pessoas estão me perguntando se isso realmente é um milkshake. E quantos de vocês pensam que é um milkshake? Podem colocar no chat agora. Isso, na verdade, é água, mas existe um motivo. Vocês podem colocar a parte do slide. E isso é confiando no Senhor no meio do shake, do tremor. Sabe, às vezes eu pego esse... Eu estou com o meu copo que é de café ou de qualquer coisa. E a gente precisa lembrar de confiar a Deus nesse momento de tremor. E muitos de vocês não sabem, mas alguns sabem que os copos de milkshakes diz provérbios 3, 5 agora. E diz, confie no Senhor com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E isso é uma das minhas senhas do Wi-Fi. Então não venha na minha casa e coloca o seu senha do Wi-Fi. Brincadeira. Mas a gente precisa confiar no Senhor nessa estação. Mais do que em qualquer coisa, nesse momento, a gente precisa confiar no Senhor nessa estação de tremor. E eu não sei se você é mais desse momento que a gente foi para o Pilot Lake. E uma das coisas que a minha esposa falou foi sobre estar com Jesus na tempestade. E ela falou sobre como que Jesus dormiu na tempestade antes de ter falado para ela. E alguém viu aquela tempestade a noite passada e eu não consegui dormir na tempestade. Eu acordei e eu tinha que acordar cedo de qualquer forma e eu tive que acordar até antes porque eu não conseguia voltar a dormir. Mas sim, em que estação louca que a gente está. A gente teve trovão, mas que estação louca que a gente está passada. Dessa estação de testes, de tremor, que a gente fica... A gente sabe naquele momento que a gente está naquele monólogo com Deus de tipo... Por quê? Mas por que, Senhor? Por que o vírus? Isso veio de um morcego? Isso foi de propósito? Isso foi... Existe uma cura, sabe? Existem máscaras que funcionam e eu preciso de uma máscara diferente, eu preciso de algo na minha face. E a gente começa a entrar nesse momento de se perguntar sobre racismo. E essas coisas, o que a gente faz com esses problemas, eu sei que... Como que a gente lida com essas brutalidades, com esses abusos de poder nessa estação? Esse momento de quarentena vai parar e eu vou poder ir para a igreja de novo, sabe? E a gente começa a ir nesses momentos e as eleições e tudo isso que a gente fica de porquê e de se perguntar. E a gente está nesse momento? Alguém está? Mas eu acredito nessa estação. E eu sei que se vocês... Eu não sei se vocês me conhecem, eu deveria colocar a foto aqui. E... Mas vocês estariam completamente distraídos. E me perderiam. Mas a minha filha, ela tem quase três anos e meio e ela pergunta por que para tudo. Por que? Por que, papai? Por que? E por que que os meus olhos são azuis? Porque Deus quis, porque Ele quis colocar uns olhos azuis. Mas por que? Mas por que? E tem coisas que ela fala, que ela faz. E ela faz. Por que eu fiz isso, papai? E eu falei, não sei. Eu não sei se você para de me perguntar. Mas eu sinto que a gente está nessa estação agora. Que muitos de nós estão tendo esses momentos de porquê, nesses monólogos de porquê. E a gente precisa voltar a Jesus agora, sabe? E a gente está chegando nesse momento com um pai dizendo, acredita em mim e eu vou te mostrar. Confia em mim e eu vou te mostrar. Em Romanos 15 diz, E agora desde que o Deus da esperança enche você de alegria e de paz e todo o poder que trabalha no Espírito Santo. E alguém precisa disso nesse momento. Então eu preciso que a gente junte os nossos corações orando e indo para o nosso pai agora. Pai dos céus, a gente fez uma escolha consciente, uma decisão, uma declaração de confiar em você. Podem dizer comigo, eu confio em você. E nessa estação de... que está passando por todo o nosso... nosso país, nosso estado, por todo o mundo. E a gente não confia em nada, a gente não quer segurar nada, que a gente quer deixar tudo que não seja você. Senhor, todo o nosso entendimento, todas as nossas opiniões, todas as nossas baias, todos os nossos pecados, tudo que... os nossos mecanismos de defesa, a gente entrega tudo. A gente coloca todo o conforto que a gente tem nas coisas que não edificam. A gente entrega tudo a você agora. Você é a solução. Você é a resposta. Você é o provedor. Você é da onde a ajuda vem. A gente não... E o Senhor não nos deixa nem nos esquece. Nós acreditamos que o Senhor vai curar as nossas terras, que o Senhor vai trazer restauração e avivamento. E todas as pessoas digam amém. Sabe, essa é a minha mensagem hoje. Confie em Deus. Então, vamos levantar o nosso copo. Vira para o seu vizinho e fala, confie em Deus. Confie em Deus. Eu me lembro de quando eu estava crescendo, uma das coisas favoritas de fazer de elementary school era de ir para a praia e pegar onda. Simpson Beach era um lugar que eu gostava muito. Não o melhor lugar para ondas, mas era um lugar com muita família e era próximo. E muitas coisas que eu me lembro. O jeito que a Simpson Beach, ela tinha aquelas ondas que eram menores e algumas ondas que eram um pouco mais profundas. E eu me lembro quando eu era grande o suficiente, eu tinha que passar por aquelas ondas que eram um pouco mais profundas. E eu me lembro de ter tirado o momento que, sabe, que eu tinha caído e entrado numa área de sair rodando, sabe, tomar um caldo que nunca mais parava. E eu continuava seguindo e seguindo. Opa, desculpa. Amém. E eu me lembro de ter entrado em pânico. Eu não sei se alguns de vocês já fizeram isso. Se vocês nunca tiveram passado surfando aquele bodyboarding. Sabe, eu estava nadando, nadando, nadando. Eu tentava sair e eu não estava ainda nem... Não tinha nem alguns segundos. Pareciam para sempre naquele momento. E eventualmente o poder daquelas ondas acalmaram e eu consegui ver que eu estava nadando na direção errada. No pânico e no caos. E naquele momento que estava tudo tremendo e estava indo, eu não estava nem nadando para o lado certo. E a gente precisa saber a direção antes da gente nadar. E eu quero falar para a minha mãe agora que está assistindo. Se ela não tiver, ela tem algum problema. Mas talvez ela veja depois. Mas eu tenho a melhor mãe da vida. E se você conhecer a minha mãe, fala alguma coisa aí. E ela é uma mãe maravilhosa. Ela fazia coisas muito legais com a gente. Eu me lembro da gente ter ido para a feira. Não que fosse um dos momentos mais... Meus momentos favoritos. Mas sabe aqueles momentos que você ia para a feira, sabe? Alguém gosta do carnaval. Ela gostava muito das montanhas russas, mas não daquelas mais tranquilas. E eu me lembro de ter ido para a Disneylândia com ela. E a gente estava na Space Mountain. Eu não lembro qual a idade que eu estava. Eu estava na Elementary School. e ela odiou. E eu me lembro que meu irmão, o Matt, ele estava na frente da gente e ele estava segurando o cabelo... Ela estava puxando o cabelo dele. E ele estava aí, mãe, meu cabelo. E ela falou que ela não gostou porque estava confuso, era muito escuro e ela não gostava daquelas coisas de espaço. Mas eu não sabia em qual lugar que eu tinha que me apoiar. E eu tentava ir para um lado e ele me jogava para outra direção. e eu estava me sendo jogada de um lado para o outro e apanhando de um lado para o outro. Eu era uma criança. Eu estava só seguindo lá. Mas talvez naquela época... Hoje em dia eu também estaria meio... Mas eu não sabia em qual lado me apoiar. Então eu preciso te dizer... A gente precisa saber para onde a gente tem que se direcionar nessa situação. E outra história muito legal da minha mãe porque o meu irmão, o Matt, ele convenceu a minha mãe de ir para um... Nesse... Nesse outro brinquedo que meu irmão... Ele falou... Mãe, são só três segundos. Como ruim isso pode ser? E minha mãe, literalmente, ela gritou todos os momentos. Eles foram... Eles subiram. E a pior parte é quando você sobe e tem que ficar esperando quando as portas estão se abrindo e de repente eles se jogam naquele elevador. E algo muito engraçado é que a gente levou ela a próxima semana e ela falou... Ela completamente bloqueou da cabeça dela e de qualquer forma, mãe, a gente ama você e obrigada por ir com a gente nesses brinquedos. Mas a gente precisa saber em qual lado a gente tem, em qual direção a gente vai se apoiar. A gente precisa saber em qual direção a gente vai nadar nessa situação. E esse primeiro ponto da minha mensagem hoje é... É deixar tudo nos pés de Jesus. A gente precisa voltar pra ele. A gente precisa entregar tudo. Então... Fala pro seu vizinho e fala... Entregue tudo. E se você tá vendo... Se você tá vendo sozinho, vai você mesmo. Entrega tudo. Coloque tudo aos pés de Deus. A gente precisa colocar o carro no neutro. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa estar no neutro. E primeiro a Pedro fala isso. Que... Coloque tudo que você se importa pra ele. Porque ele se importa com você. Todas as nossas perguntas, todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades e a gente tá colocando no altar. E a gente faz isso. E o Senhor, existe a parte dele e a nossa parte. Existem partes diferentes. Algumas coisas são nossas responsabilidades e outras são responsabilidades. E o Filipenses diz que... E isso... Esse é um verso muito bom pra minha vida nesse momento. E eu não consigo nunca ficar... Não ligar pra esse verso. Tá dizendo... Não fique ansioso por nada, mas por tudo através de oração e suplicação e ações de graças. Deixe o seu... O que você deseja ser conhecido por Deus. Sabe, nesse momento que eu tô sentindo que eu tô sendo ansiosa, Deus sempre me lembra dessa escritura. E o que eu preciso fazer é orar com suplicação, com ações de graças. agradecendo o Senhor e entregando a Ele e orando nesta área. Eu não vou apenas estar preocupado com isso, mas eu vou entregar a você e isso a uma ação ativa de participação. E é como em Romanos que eu tava falando que quando a gente confia em Deus, quando a gente confia nele, ele nos preenche com esperança, com alegria no que a gente confia. Existe algo sobre confiar nele. E uma das coisas sobre isso, de entregar todos os pés de Jesus, e uma das coisas sobre isso é, de novo, a gente tem as nossas responsabilidades e tem as responsabilidades de Deus. Por exemplo, talvez você esteja fora do trabalho agora, eu sei que isso tava sendo muito real pra muitas pessoas, e David tava orando sobre isso, as pessoas estão perdendo os trabalhos, perdendo em várias situações, e uma das coisas que a gente precisa fazer é ir ao Senhor, orar e suplicar através das nossas ações de graças. A gente precisa fazer isso e dizer, Senhor, tô fazendo a minha parte, agora faça a sua parte. E às vezes existe algo prático que a gente precisa fazer, ele vai te dar a direção, ele, e mais existem, e mais uma vez, quando a gente faz isso, a gente tem que voltar pra Deus e ver a paz que ele quer trazer, porque você fala, Deus, eu tô fazendo a minha parte, então eu preciso deixar com você pra que você faça a sua parte, eu vou colocar no altar e eu sei que você vai trazer a vitória. então entregue tudo e a outra parte é em tudo por oração e suplicação e ações de graças que é praticamente, e a outra parte que é praticamente o número C é vir até mim. Mateus 11 diz que vem a mim todos vocês e coloque o seu fardo pra mim porque vocês vão achar quando você troca o fardo com ele, a gente tem que trocar o fardo com ele porque o fardo é leve e suave. Jesus é a resposta, ele, a gente não tá sobre o Antigo Testamento, a gente não precisa, a gente pode ir direto pro trono de Deus, a gente agradece a Deus, a gente não precisa por homens, a gente só pode dizer Abba Pai, sabe, todos os discípulos que foram chamados, a primeira coisa que ele fez foi chamar todos por eles, venham todos a mim, a gente foi chamado por Jesus, a gente precisa vir pro provedor, e nesse verso fala todo, sabe, tudo, ele vai nos dar descanso, e nessa estação não tem muito funcionando, eu preciso de descanso, se você quiser ser uma babysitter aqui, eu preciso de descanso, coloca no chat, por favor, isso é real, isso é real, os pais estão pensando isso, sério, é real, mas, sabe, tire o meu, troca, quando você troca de fardo comigo, meu fardo é leve, suave, isso vai tirar o, sabe, quando você vem e pensa, Jesus, eu estou aqui pra você, e existe algo fresco, frescor que vem, várias vezes nesse momento, a minha situação não é mudada, mas aquele peso é levantado, porque alguém está tirando, e Jesus, ele vai tirar esse peso, sabe, você já teve alguém que estava carregando alguma coisa, mas que você estava carregando a maioria do peso, que você estava carregando alguma coisa, mas a pessoa estava carregando uma maior parte do peso, e você pensar, isso é um lado, isso é bom, porque eu estou ajudando, mas, Jesus, ele quer trazer descanso na medida que a gente entrega pra ele, e algum, alguém de vocês lembra sobre o terremoto em outubro, 17 de outubro em 2019, eu nunca esqueci, o dia, que foi o dia do aniversário da minha mãe, onde ele, onde você estava, onde você estava, o que você estava fazendo, um de vocês lembra sobre isso, sabe, mas eu me lembro, e muitas pessoas daqui vão, que são fãs dos Giants, ou do Aces, do Aces, mas eu estava, meus pais, eles não eram, meus pais, eles são, eu não estava vendo o jogo bem no momento que começou, eu estava vendo o TV com o meu irmão, mas, como que a gente responderia a CBS? Isso tudo depende do que a gente está fazendo, se você está jogando futebol, e tal, mas muitas vezes isso não vai acontecer, talvez você estava na, na, surfando na, na, na praia, você, você tem que sair, rápido, porque pode virar um tsunami, ou se você está perto da, de um vidro, você tem que, sabe, você precisa sair quando parar, eu sei agora, eu tenho filhos agora, eu tenho que ter certeza que os meus filhos estejam bem, mas eu sei qual foi a minha resposta, e qual foi a resposta do meu irmão, e, a gente já tinha feito isso, mais ou menos, imagina, entrar no, deitar no chão na sua aula, tudo está limpo agora, né, porque, mas a gente sabia, sabe, a gente tinha, holocausto, tinha tanta coisa, naquela, mas, como meu irmão e eu respondemos, a gente precisou de alguns segundos para entender o que estava acontecendo, e quando a gente se trocou que estava tendo uma, um, um terremoto, durou alguns segundos, e a gente sentiu que, que a casa estava mexendo, e a nossa, o negócio foi, ah, que legal, isso está divertido, e a gente começou a surfar, porque a gente era criança, sabe, e talvez, eu espero que minha resposta não seja desse jeito, mas naquele momento foi esse, e quando a gente entrou na, quando a gente viu no noticiário, várias pessoas tinham morrido, e, e olhando, voltando àquele tempo, poderia ter sido bem pior, mas eu me lembro da nossa casa, depois do terremoto, a gente viu na nossa casa, e a gente não achou nenhum problema na nossa casa, algumas coisas caíram da, da parede, mas acho que nada quebrou, a gente não teve nada, a nossa casa, a gente sentiu em São Rafael, e eu lembro que os nossos vizinhos vieram, e eles falaram que, que estavam ali quando construíram a nossa casa, e eles falaram que fizeram, a fundação foi feita de uma, numa, numa, numa pedra, e foi, numa pedra sólida, e quando ele foi nesse Loma terremoto, várias áreas do, de São Francisco tinham acabado, e outras estão lá ainda, e existem áreas na, na cidade que elas foram construídas num terreno que é, praticamente lixo, sabe, e essas casas eram, e essas casas, sabe, isso aqui já é uma pregação, se você tá construindo sua casa no lixo, a gente precisa construir as nossas casas na, na pedra, não nesse rock, a gente precisa construir as nossas vidas, na, na, na pedra de Deus, no solo, sólido, confiando em Deus, a gente precisa construir a nossa casa, e eu quero ler Mateus, que, que diz que, que diz, percebendo Pilates que não conseguia demolver o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível no lintão de irmãos, então o ponto número dois é que a gente construa a nossa nossa casa sobre a rocha, sobre uma fundação sólida, e a pessoa que a gente está ouvindo essas coisas de Deus e faz essas coisas, então vira para o seu vizinho e fala, faça, faça a palavra, seja uma pessoa que faz, não só uma pessoa que ouve, sabe, naquela história, sabe, aquela história sobre alguém que foi colocado num hotel de cinco estrelas, eu acho que eu nunca estive num hotel de cinco estrelas, talvez de três estrelas, eu prefiro ir para um camping ou surfar do que ir para um hotel desses, mas ele foi colocado nesse hotel maravilhoso e ele disse que a sala era gigante, tão grande quanto a parte de baixo da casa dele e tinha uma área para, tinha quartos, essas coisas, tinha sauna, tinha tudo isso, ele foi tomar um banho e cheirou um negócio lá, foi tomar uma água, cheirou um sabonete, tudo super cheiroso, e quando ele estava usando o sabão, o sabão não estava funcionando, sabe, não estava vindo, ele tem o cabelo meio, sabe, enrolado, ele pegou e tentava fazer e o sabão não estava funcionando, ele pensando, o que tem errado comigo, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não sou bom o suficiente para um sabonete e ele viu um plástico bem pequenininho de sabonete, ao redor do sabonete, era bem fininho, mas ele conseguia sentir o cheiro, mas o ponto é, por mais que ele não estava aplicando o sabão, então ele não estava funcionando e a gente precisa aplicar a palavra de Deus na nossa vida, a gente, para você aplicar o sabão na sua vida, isso é o que se fala sobre formar a colocar a sua casa, fundar a sua casa sobre a rocha de Jesus, a nossa casa foi criada nessa, a nossa casa tinha sido criada nessa rocha, isso, isso nunca muda, essa palavra dele não muda, quem Jesus é, isso não muda nunca, então se a gente cria, a gente faz nossa fundação sobre essa rocha, sabe, depois de um, do, do terremoto, meu pai fez um, um churrasco, barbaco, eu não sei, a gente faz pizza lá hoje, mas eu não sei, a gente faz pizza lá naquele lugar e naquele, no forno a lenha, mas, ele foi, ele, ele teve uma rachadura, mas, mas, a gente continuou funcionando, mas foi engraçado, porque a churrasqueira, rachou, mas a casa não, mas aqui na Califórnia, principalmente, a estrutura, ela tem que ser flexível, para ser possível de, lidar com esse movimento, essa fundação sólida, a fundação tem que ser sólida, mas a estrutura tem que ser, flexível, o, o, a churrasqueira, o forno a lenha, ele não é flexível, então, é por isso que, ele, é por isso que se você encontrar, alguma, alguma construção antiga, ela vai ter sido, reenforçado, ou algo desse tipo, mas a nossa missão, ela nunca muda, a nossa estrutura, a estrutura da nossa vida, a estrutura da nossa igreja, a estrutura do nosso ministério, precisa ser, flexível, para que a gente possa fazer, para que a gente possa fazer, a nossa missão, essa é a nossa missão, aqui na igreja New Life, a comunidade de cristãos, cometidos, aquela grande comissão, que foi trazida, pelo poder do Espírito Santo, isso não importa, o que, o que aconteça, isso nunca muda, essa é a nossa fundação, mas a nossa estrutura, precisa ser, flexível, para que a gente possa, fazer a missão, fazer a palavra de Deus, e qual é essa grande comissão, em Lucas 28, 18, diz que, toda autoridade, foi dada a mim, e por isso, vá a todos os lugares, e faça discípulos, em todas as nações, e batize-os, no Espírito Santo, essa é a outra promessa, que Jesus fez, aqui, a todos os momentos, até o final, olha para o seu vizinho, e fala, Jesus está com você, Alguém lembra daqueles ministérios, com fitas, fitas cassete, quantas pessoas, ainda não tem nem ideia, do que que seja isso, por que que a gente tem uma, por que que a gente tem um lápis, com uma, uma fita cassete, sabe, onde tem o, a gente costumava fazer isso, quando tinha, ali naquele lugar, onde tem a cafeteria agora, a gente ia lá, pagava o dinheiro, que era 3 ou 4 dólares, algo desse tipo, que eu não me lembro, e aí eles iam, gravar a mensagem na fita, e tinha uma, uma máquina, para poder fazer a, para a gravação, e demorava em torno de uns 10 minutos, e era muito popular, talvez você tinha que esperar, mas, mas você pode, você conseguia, sair do, do culto, com uma fita cassete, e eu deveria tocar isso, mas, eu não tenho mais um, algo para tocar, na verdade, eu, eu tenho um em casa, mas, eu não tenho certeza, se funciona, o pastor de, o pastor Caleb, ele tem um Honda Accord, que tem um, tinha esse, né, que tocava essa, essa fita, enfim, eu não sei, que ele trocou de carro, então, eu não sei, mas essa dizia, essa foi a primeira palavra profética, que eu tive na igreja, poderosa, certo, e essa, e essa foi maravilhosa, essa foi, dia 9, de janeiro, de 2000, que foi o, foi, quando eu fui, aceitei essa, quando eu fui, quando eu aceitei Jesus, mas esse foi o segundo domingo, que eu estava na igreja, e eu fui salvo, bem aqui, eu queria, tinha uma mancha no carpete, eu queria, mas a gente mudou de carpete, então, mas, mas, porque a gente não tem mais um ministério de, para gravar as fitas escassadas, porque que a gente não tem mais, porque era tão maravilhoso, o que que aconteceu com o ministério da fita, qual era o propósito, era levar a palavra, e dar as palavras para as pessoas, e que elas pudessem continuar ouvindo, e aprendendo, e crescendo, e ser, agora a gente tem, o Anne e o Travis estavam falando disso, agora a gente tem podcast, e nós temos o YouTube, então, os vídeos estão sendo, estão indo lá, então, as estruturas precisam ser flexíveis, as nossas vidas precisam ser flexíveis, a missão nunca muda, a fundação nunca muda, a fundação é Cristo, a fundação é a palavra, quem Jesus é, isso nunca muda, o nosso ministério nunca, nossa missão nunca muda, mas a grande comissão, essa nunca muda nas nossas vidas, o ponto número 3, eu estava também pensando, a gente teve o ministério, de fitas e cassetes, e a gente, a gente vai continuando, vai voltar, e a estrutura, ela pode mudar, a estrutura pode ser flexível, então, o ponto número 3 é, a gente precisa melhorar, e não se tornar azia, olha para alguém, que está do seu, no seu lado, e fala, melhore, eu quero, falar sobre, Mia, e, é, os pais, elas são Jeff e Teresa, eles são os primeiros, sabe, aqueles, aqueles cristãos, bem, sabe, com fogo do Espírito Santo, e, a gente vê tudo, que o pastor Travis, está fazendo, nas escolas, nos clubes, com Jesus, nos grupos jovens, e o Jeff e a Teresa, eu me lembro, que, a gente tinha um, a gente teve um lugar, que a gente ficou, e Mia, esse é para você, fala para os seus pais, para checarem o seu coração, fale para quem está do seu lado, cheque o seu coração, a gente precisa, se tornar melhor, o que, quais atitudes, a gente tem, nessa estação, quando a gente, confia no Senhor, não é apenas, para que a gente tenha, a gente, a gente não pode ter, atitude ruim, em Hebreus, 12, 14, 15, diz, faça todo, tudo o que você puder, para viver em paz, com todas as pessoas, e ser santo, sem santidade, e você não pode, achar, a graça de Deus, porque, as raízes, não crescem, num só, o que está, infértil, existe uma estação, que está na nossa vida, de dificuldades, e a gente, sabe, e você pensa, nossa, pastores, tem dificuldades, que, algumas vezes, eu estava, numa estação, de dificuldade, eu estava, orando, como nunca havia, orado antes, sabe, quando você está, naquela situação, que você está, como, orando, e, dizendo, ai Senhor, essa situação, não está legal, muda, muda, eu não sei, de onde isso veio, quando eu estava lá, com o Senhor, sabe, quando eu estou falando agora, é, vá para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, vá para Jesus, e quando eu estava, possível de ter acesso naquilo, e Ele me mostrou, a minha atitude, e eu tinha, uma atitude, que não era boa, e eu senti, que era Deus, trazendo a convicção, do Espírito Santo, na minha vida, mesmo que, a minha situação, não estava boa, mas, eu não tive, eu estava, eu estava me tornando, sabe, e no momento, que a gente está passando, por esse tremor, a gente quer, se tornar melhor, a gente não pode, deixar, esses, essas raízes, de amargura, virem através de nós, você não consegue, crescer naquele, a gente não quer, que essa amargura, cresça dentro de nós, você, a gente precisa, viver, em paz com todos, e ter santidade, essa palavra, é muito poderosa, então, eu vim para o Senhor, e eu estava, tendo esses momentos, em que Deus, estava me mostrando, e eu estava dizendo, ok, Senhor, eu preciso de uma atitude, que muda, Senhor, muda o meu coração, me dá, faz uma cirurgia cardíaca, me dá um coração, como se, e naquele momento, talvez nem no dia seguinte, mas foi, como dois dias depois, ou menos de uma semana, as circunstâncias, começaram a mudar, e eu, eu aprendi uma coisa, nesse momento, muitas, vezes, na minha vida, mas, muitas vezes, na minha vida, Deus, eu preciso mudar, a minha atitude, antes que Deus, mude as circunstâncias, e quando vem de, melhorar nessa estação, como que a gente melhora, essa situação, como a gente muda, os nossos corações, todas essas coisas, a gente vai estar dizendo, de, criar nossa, nossa, nossa vida, na fundação, na rocha, sabe, em Jesus Cristo, se a gente tiver, se a gente tiver concluindo, a missão que Deus tem, para as nossas vidas, a missão é a mesma, eu estava pensando em Paulo, sabe, o ministério de Paulo, mudou quando ele foi para a prisão, ele não pôde, ele não podia ir plantando, igrejas como ele fez, mas aí, ele pegou e leu, ele escreveu, o, o Novo Testamento, então, graças a Deus, pela prisão, então, sabe, a estrutura, mudou, a missão continuou, as nossas mensagens, tem que estar online, tem que estar no Instagram, no Facebook, e eu quero também, vir na, e se encontrar pessoalmente, eu acredito em Deus, por isso, eu acredito em Deus, em que a gente não vai ter que usar máscara, para sempre, mas eu não vou deixar isso, mudar, a palavra de Deus, na minha vida, amém? a gente tem algumas pessoas, não, gente, só no caso, você não tem percebido isso, agora, vira para o seu, agora, vira para o seu vizinho, e diga, cuide do seu templo, viver de uma forma correta, faz bem, às vezes, no momento, não, sabe quando você está fazendo aqueles, sabe aqueles, aqueles exercícios físicos, que a pastora Rachel faz, que você sente que, às vezes, o seu braço nunca mais vai mover, os seus abdomens, nunca mais vão mover, porque todos os seus músculos parecem estar doendo, mas nesses momentos, não fica bom, não parece ser bom estar fazendo o bem, mas depois disso, você se sente maravilhoso, certo? Nem sempre, sacrificar algo, se sente bem, às vezes, você pensa, eu não vou ter o In-N-Out milkshake, bom, mas eu comprei para a minha filha, então, vamos lá, confininho, mas às vezes, não, não, não sente, não é bom no momento, mas depois é tão bem, a gente precisa ter o mar, cuidar do nosso templo, a gente precisa construir a nossa, a nossa vida, na palavra de Deus, louvando ele, sabe, aquelas pessoas que juntaram a nós, naqueles dez dias de oração e de jejum, foi tão maravilhoso, e isso também significa, viver uma vida limpa, tomar cuidado do tempo, comer melhor, sair um pouco, existe algo na vitamina D, quando você está do lado de fora, que vai te ajudar, fazer as coisas que, quando você faz esse, eu gosto de chamar de, bom, limpo, e, se alegrar, sabe quantas pessoas, nesses momentos, têm andado de bicicletas, têm comprado bicicletas, sabe, algumas pessoas podem escrever isso, ou, têm ido caminhar, ou, e comer do lado de fora, quantas pessoas, tem, tem feito, cozinhando mais, ou algo desse tipo, eu não estou, fazendo um monte dessas coisas, mas, talvez pizza, mas, as pessoas, elas estão fazendo coisas simples, boas, limpas, e alegres, e a gente, a gente, a gente precisa, se alinhar, e, e sair, é, se alinhar a Deus, então, se você está fazendo algo, que você ama fazer, é difícil, de ter uma atitude ruim, sabe, se você está, se você, se você, é impossível, você ter um dia ruim, se você está fazendo algo, que você gosta, e tal, é difícil, você ter um dia ruim, se você está fazendo algo, que você ama fazer, você não vai ter, uma atitude ruim, se você está, tocando música, tem alguns músicos, por aqui, ou como eu, que posso, tocar, quatro acordes, nunca me peço, para cantar, até minha filha, fala, pai, não canta, mas, se você está fazendo as coisas, que você ama fazer, sabe, as coisas, boas, limpas, e alegres, sabe, saindo um pouco, criando algumas, se eu estou surfando, ou se eu estou pescando, se eu estou fazendo, não, se eu estou surfando, eu estou amando isso, eu posso, a gente precisa viver, as nossas vidas, nesse momento, de quarentena, a gente não pode pensar, eu estou doida, para que volte ao normal, não, mas a gente tem que viver, as nossas vidas, de momentos também, e, também comendo bem, a gente pode, começar com as coisas, que são boas, porque é muito, é muito mais fácil, dizer para as coisas, que não são, são boas, por exemplo, se você está cheio, de vegetais, é mais fácil, você negar, o que, as outras coisas, tipo açúcar, e tal, isso vai nos ajudar, isso vai nos ajudar, ter uma vida limpa, e uma das coisas, que eu sei na minha vida, que é uma área, que eu preciso crescer, é de entretenimento, sabe, quando você fica, preso, em alguma parte, do YouTube, e aí você começa, você vê o COVID, você vê alguma coisa, e aí você, no, no Oriente Médio, alguma coisa assim, você começa a ver, essas coisas, e de repente, você está preso, e assistindo isso, então, entretenimento, não é algo ruim, mas a gente precisa, checar os nossos corações, quando leva entretenimento, e eu já disse isso, alguém já disse isso, aquele, aquele show, não é tão ruim, ou aquela música, não é tão ruim, aquele filme, não é tão ruim, mas se pergunta, mas é bom, é bom, é bom, é bom, ok, a equipe de louvor, pode subir aqui, porque eu já estou quase, terminando, eu me lembro, de recapturar, essas coisas boas, eu estava, eu tinha acabado, de ser salvo, então era provavelmente, 2000, 2001, e o, Tony estava lá, Tony estava lá, e, e eu estava, eu fui convidado, para ir para Stinson Beach, e a última vez, que eu tinha feito isso, foi antes de, e meus pais tinham sido separados, eu estava morando, com a minha mãe, tinha um monte de drama, acontecendo na minha vida, nessa extensão, e, eu, mudei de escolas, mudei amigos, então não estava, num momento muito bom, e eu estava começando, a entrar nas drogas, no álcool, e naquele, e aquele tinha se tornado, o meu novo normal, e então uma dessas coisas, dessas inocências de criança, eu não fazia mais isso, eu estava numa, em outro lugar, e, de buggy, então eu não lembrava mais, como fazer isso, então a história é, isso é maravilhoso, que eu achei uma, uma prancha de, buggy, e eu, um dos amigos do meu room, tinha dado para ele, tinha um, tinha algo, tinha tipo um buraco lá, e aí eu pensei, ok, se eu conseguir tapar isso, vai ser bem melhor, então, eu não tinha testado, até eu chegar na, na praia, então, o, o buraco ficava bem, na parte de trás da prancha, então, de alguma forma, eu peguei o, eu estava com, eu, era um, aquela roupa, mas, eu estava com shorts, mas, era um, tinha um buraco, e o buraco, ele foi aumentando, e ele foi, ao redor, estava parecendo, que eu estava usando, minha calça, desse, desse tipo, então, parecia que, minha pássima estava, saindo, eu estava com roupa, eu estava com roupa por baixo, eu estava, envergonhado, então, eu comecei a andar, com a prancha, para trás, e aí, eu botei a, a toalha, para trás, e eu estava muito feliz, porque eu estava, quente, eu estava aquecido, com aquela roupa, então, então, é algo, eu estava, recapturando, aquela, aquela coisa de, que era boa, e que era, alegre, e que era limpa, e eu consegui, aproveitar, o Senhor, e eu, a gente estava falando, sobre as diferenças, entre relacionamento, e religião, então, religião, é quando você está, na igreja, e quando você está, surfando, quando você está fazendo essas coisas, às vezes, a gente está na igreja, está tendo relacionamento também, mas é, tem diferente, mas Deus, Ele nos mostra, Ele nos mostra, isso é algo que você ama, então, eu vou trazer isso de volta, eu, você tirou isso, à medida que eu fui mudando, tirando a minha vida, das drogas, e do álcool, eu pude fazer as coisas, boas, limpas, e alegres, que eu gostava de fazer, então, eu vi esse meme, que estava dizendo, ou você sai, ou você sai, em qual momento, que você vai, para onde você está se alinhando, para onde você está, colocando o seu corpo, em, em pecado, ou em Deus, ou em tratar as pessoas, de formas erradas, a gente está indo, para a santidade, ou a amargura, ou melhorando, e eu quero dizer, que você não tem desculpas, Deus está te chamando, nessa estação, para ser, sólido, para ser luz, você foi criado, para um momento, como esse, e Deus tem tudo, que você precisa, para cumprir, a missão de Deus, na sua vida, e eu vi isso, então, disse assim, Jacó, era um, era um traidor, um traidor, Noé, ele, eu, eu vi isso, no Facebook, e, diz, Jacó, foi um traidor, Pedro, tinha um temperamento, David, teve um caso, Noé, se embebedou, Jonas, correu de Deus, Pedro, foi um, assassino, Miriam, foi uma, uma, fofoqueira, Marta, foi uma, guerreira, Thomas, foi uma pessoa, que não confiou, Elias, foi, Moisés, Gago, Zaqueu, era, Zaqueu era, Zaqueu era, pequeno, e Lázaro estava morto, e agora, qual é a sua, sua desculpa, Deus pode, pode te chamar, e ele te qualifica, então, a gente vai agora, e vai cantar essa música, e a gente vai fazer, esse primeiro, passo, tomar esse primeiro passo, que é entregar tudo, aos pais de Jesus, e eu vou fazer isso, aonde você estiver, pode parecer, silly, ou alguma coisa, mas você pega um pedaço de papel, e um, e um lápis, eu quero que você escreva, o que você está preocupado agora, suas finanças, situação com o emprego, crianças, ensinar, eu sei que isso é, bem difícil, meus filhos vão, chegar, ficar para trás, as eleições, a economia, o que quer que esteja, é, passando pela sua cabeça, agora que você está perguntando, ai senhor, por que, ou eu estar ansioso, escreva, e à medida que a gente, que a gente estiver cantando, essa música, eu quero que você coloque, isso nos pés de Jesus, óbvio que você não está no santuário, mas eu quero que você coloque no chão, e eu quero que você faça isso, como um ato profético, dizendo, Deus, eu confio em ti, nessa estação, nessa estação de, de tremor, e eu quero, eu sei que ele vai te dar, uma, uma sabedoria, em como navegar, em qual lado, que você vai, se apoiar, para a gente não estar, nadando na direção errada, a gente vai completar, a missão de Deus, eu acredito, numa restauração, que está para vir, e Deus está colocando, você estrategicamente, nesses lugares, nessas estações, para que você possa, pegar, que você possa, chegar, às pessoas, que precisam, para que ele possa, fazer com que os prisioneiros, sejam libertos, e a gente está lá hoje, e eu vou orar, nesse momento, a gente vai cantar, eu quero que você faça isso, Senhor Jesus, a gente te agradece, agradece, pelo seu sacrifício, hoje, a gente agradece, Senhor, porque o Senhor, morreu na cruz, para que a gente, pudesse ter, ressurrei, uma vida, de ressurreição, a gente agradece, porque não tem desculpas, para que a gente, é, coloque as nossas vidas, em ti, para que, a gente possa, passar por essa situação, nessa estação, mas que a gente, venha de uma forma, transbordar, pense, na forma, do rei Davi, que teve um momento, na vida dele, que parecia, que ele estava, em lugares errados, que ele estava, a vida dele toda, estava ao contrário, mas ele voltou, e os inimigos, e o inimigo, saíram, e todos, o que ele, possuía, tirou tudo, que ele tinha, e foi um momento, de escuridão, mas o que ele fez, ele, se encorajou, no Senhor, ele, não tinha, uma equipe, de louvor, ele não tinha nada, mas ele foi direto, para ti, e o Senhor, levou ele longe, ele se encorajou, no Senhor, e o Senhor, falou com ele, e o Senhor disse, que ele iria, recuperar tudo, e bem depois disso, ele se tornou, o rei, ele veio, para essas palavras, proféticas, na vida dele, ele veio, para o trono, então Senhor, a gente está, te pedindo agora, a gente está, te pedindo, pela sua direção, para que a gente, diga assim, que a gente, vai servir a ti, que a gente, vai colocar, todas as nossas agendas, e nossas preocupações, que a gente, vai vir, direto a ti, que o Senhor, possa colocar, o seu espírito, como nunca antes, e todas as pessoas, de Deus, digam amém.